Tem um monte de amigo meu que compra scanner, por exemplo, para entrar para a odontologia digital. Você não precisa ter um scanner para entrar para a odontologia digital, né? Você precisa entender isso. Você não pode entrar na conversa das companhias, né? Porque elas querem nos vender. Agora, será que você precisa ter? Ou se tem uma empresa que presta esse tipo de serviço? Tá bom? Então, eu vou responder três objeções que normalmente as pessoas têm. Uma delas, ó, eu não confio no planejamento executado num software ou por uma outra pessoa, normalmente eles falam. Tá, porque assim, ele para justificar, porque ele não acredita. Então, eu vou te fazer pensar só. Você imagina o seguinte, você tem um nível de informação com a implanta odontia convencional e o planejamento reverso. Em que você tem uma tomografia, vamos dizer que você pede uma tomografia, tá? Essa tomografia vem em filmes, então você transforma a tomografia, que é um excelente exame, pede para o seu paciente fazer esse exame e aí você vai fazer o seu planejamento baseado em filmes, em películas estáticas, que o radiologista fez uma medida lá. É, no centro do osso e na espessura do osso e te dá isso. Ah, beleza, eu tenho osso. Tá? E aí você usa um guia cirúrgico que vem convencional, que vai te orientar no ponto de perfuração. O teu poder de decisão está limitado, né? E esse teu planejamento. Aí você tem um planejamento executado em um software. O que você precisa para fazer esse planejamento? Você precisa da imagem de uma tomografia e do escaneamento de um modelo de gesso ou da boca do seu paciente. Esses dois conjuntos de dados são jogados no interior desse software. E aí antes do teu procedimento cirúrgico, antes, você vai avaliar inclinação desse osso, espessura desse osso, qualidade do osso, distância para estruturas nobres, qual é a melhor posição desse implante dentro do osso para que você tenha emergência protética de acordo com os dentes vizinhos. Então, e aí você toma a maioria das decisões antes do teu procedimento cirúrgico. Isso é planejamento virtual. Olha, eu não confio em quem faz. Então, é um manipulador. Você é que vai ver, na realidade, aquele posicionamento. Ah, mas um software tem precisão? Um software tem precisão. Você precisa o quê? Alimentar o software corretamente. Saber como fazer isso. Se você for utilizar o software, agora, se você vai usar o serviço de uma central de planejamento, e a gente vai falar nas próximas lives também, por que eu não uso um software e uso uma central, por exemplo. Então, você vai para esse procedimento muito melhor municiado. Você vai com munição, por exemplo.